Nicole Bolls não ficou nada feliz com os rumores de que o atual relacionamento dela começou com uma traição. Ui? Como é que foi essa história? Quem pulou cerca de quem? Traição de onde, por onde, por quê? É assim, em janeiro... Ai, que saudade se eu tava dançando lá! O Marcelo Viana, empresário, tá namorando com a Nicole desde janeiro. E aí, boatos dão conta de que o Marcelo teria, tava num relacionamento de 5 anos, e essa ex-namorada do Marcelo terminou com ele porque ele tinha traído ela com a Nicole. Iiii! Como é que é a música de onde? Ah, ela foi aquele negócio do dente, o pivô. Ela teria sido o pivô, exatamente. E ainda boatos davam conta ainda de que tinha uma terceira moça envolvida ainda. Ah tá, eu vou no banheiro. Aí não, aí é bagunça, gente. Que falta de evento, que aglomeração. Que aglomeração. Ele tá ali então com a ex de 5 anos, uma terceira moça e a Nicole. E aí quando essa ex descobriu da Nicole, teria descobrido da Nicole, e ela falou, não, então não quero mais. E aí ele continuou namorando da Nicole, isso desde janeiro. Mas quem que são essas moças órfãos do Arthur Aguiar? Agora que ele tá aí com a gente? Ah, é isso aí! O que que tá acontecendo? Quem são? Mas eu não sei quem são. Inclusive essa terceira moça aí, nem falaram o nome dela. Entendi. Mas a Nicole diz que não. Ela nega. Inclusive ela usou um exemplo que eu achei ótimo. Ela falou, se eu posso ter o bolo inteiro, pra que que eu vou comer migalha, gente? Eu não fiquei com ele enquanto ele namorava, não. Tenho pavor de homem comprometido. Eu conheci o Marcelo solteiro, tô com ele, mas ele tava solteiro, não tem nada disso, essa maldade desse povo fofoquei. Às vezes não era um bolo, era um cupcake, né? É, porque é menorzinho, né? E aí foi por ela achou que tava tudo, mas... Pegando tudo, mas é que era a bandeja, né? Era aquele tamanho mesmo, né? Não tem? É. Bom, gente, a gente só tá repassando, Nicole. A gente ficou sabendo. É, Nicole, o importante é isso. É, seja feliz. Come, coma o bolo inteiro. E é essa mensagem que a gente deixa. Como o bolo inteiro. Como o bolo inteiro. Como o bolo inteiro. E qual o sabor desse bolo, hein? Vamos mandar um recadinho belo pra você estar sem gostoso. Menina, deixa eu te contar um negócio que eu fiquei sabendo. Nessa semana, o final de semana, ela tava num camarote que é do bolo, sabe? Ah! Num camarotezinho do bolo. Lá no Marquês de Anstapucaí, ela tava assistindo os treinos lá do pessoal, os ensaios do pessoal. E ficou num camarote que é do bolo. Entendi. Entendeu? Muito bem. Então eu acho que é muito gostoso o bolo, não sei não. Entendi.